Carta de Paulo aos Romanos Confira o primeiro vídeo onde exploramos quem Paulo era e por que ele escreveu essa carta e onde traçamos as ideias centrais dos capítulos 1 a 4. Que toda a humanidade está desesperadamente presa no pecado e precisa ser resgatada. Que esse resgate não vai acontecer através de pessoas que tentam obedecer as leis da Torá. Em vez disso, o caráter justo de Deus o levou a resgatar o mundo através da morte e ressurreição de Jesus para que ele pudesse criar uma nova família multiétnica da fé através de Abraão como seu povo. Agora, nos três movimentos restantes da Carta aos Romanos, Paulo vai desenvolver ainda mais essas ideias. Então, lembre-se da exploração de Paulo da justificação pela fé, que quando as pessoas confiam na morte e ressurreição de Jesus, elas recebem um novo status. O seu relacionamento está certo com Deus. Elas são colocadas em uma nova família, o povo da aliança de Abraão, e recebem um novo futuro, a esperança de uma vida transformada. Agora, Paulo quer mostrar como essa realidade deveria reformular cada parte da nossa existência. Porque estar nessa família significa fazer parte de uma nova humanidade que Deus está criando através de Jesus e do Espírito. Então, Paulo volta ao primeiro personagem humano da história bíblica, Adão. O seu nome significa humanidade. E Adão, como toda a humanidade depois dele, escolheu o pecado e o egoísmo. E assim, todos nós enfrentamos o julgamento de Deus, porque nos tornamos escravos da influência do pecado, resultando em morte. Mas então, Paulo compara Adão a Jesus. E ele é o novo Adão, um humano que viveu em obediência fiel a Deus, demonstrado através do seu sacrifício de amor. E agora Jesus oferece a sua vida como um presente para os outros, para que possam ser justificados diante de Deus. E assim, Jesus permanece como cabeça de uma nova humanidade que está sendo transformada por este dom, o que nos leva ao capítulo 6. Paulo lembra a esses cristãos em Roma que escolher seguir a Jesus significa deixar a antiga humanidade de Adão que eles têm e entrar na nova humanidade de Jesus. E o batismo deles era um símbolo sagrado dessa transição. Sua velha humanidade morreu com Jesus e sua nova humanidade ressuscitou com ele dentre os mortos. Então, quando uma pessoa confia em Jesus, a sua vida se une à vida dele. O que é verdade nele agora é verdade neles. É quando as pessoas aceitam sua identidade como seres humanos semelhantes a Jesus que elas estão liberadas para se tornarem seres humanos de todo o coração, que podem verdadeiramente amar a Deus e ao próximo. Agora, se criar esta nova humanidade sempre foi o propósito de Deus, Paulo pergunta no capítulo 7, qual foi o objetivo de Deus ao dar a lei ou a Torá a Israel? Quando Paulo usa essa palavra, a lei, ele às vezes quer dizer o enredo e a mensagem dos cinco primeiros livros da Bíblia. Mas outras vezes, ele está se referindo mais especificamente às centenas de mandamentos dados através de Moisés e que são encontrados na Torá. Aqui, o foco de Paulo é no segundo significado. Qual foi o propósito de todos esses mandamentos? Paulo diz que os mandamentos da Torá eram bons. Eles mostravam a vontade de Deus para como Israel deveria viver. Mas, se você ler o enredo da Torá, Israel quebrou todos esses mandamentos. Quanto mais leis Israel recebia, mais eles repetiam o pecado de Adão e se rebelavam. Assim, mesmo quando Deus deu ao seu povo regras morais específicas para obedecer, isso não resolveu o problema do coração humano pecaminoso. E, paradoxalmente, essas regras tornaram Israel ainda mais culpado. Mas, segundo Paulo, o objetivo é esse paradoxo. O objetivo de Deus era deixar claro que foi o mal que roubou o coração humano, que a Torá, por mais boa que seja, não poderia fazer nada sobre isso. Mas Paulo diz, no capítulo 8, que a solução chegou em Jesus e no Espírito, e eis como. Os mandamentos da Torá agiam como uma lupa. Ela focalizava o problema da condição humana em um só lugar, o povo de Israel. Mas, agora, o representante de Israel, Jesus, o Messias, pagou e lidou com todo esse pecado através da sua morte e ressurreição. E, agora, Jesus liberou o seu espírito em sua nova família para transformar seus corações de modo a que eles possam realmente cumprir o chamado de todos os mandamentos da Torá para amar a Deus e ao próximo. E não para por aí. A renovação dos seres humanos por Deus é o primeiro passo da sua missão maior de resgatar e renovar toda a criação, tornando-a num lugar onde o amor de Deus é a palavra final. Agora você pode ver como os capítulos de 1 a 8 são um longo fluxo de pensamento. Mas isso levanta outras questões. Se tudo isso foi objetivo de Deus, qual é a situação atual dos companheiros israelitas de Paulo que não reconhecem Jesus como o Messias? Como essa história cumpre as promessas de Deus para eles? Bom, Paulo começa no capítulo 9 com a sua própria angústia sobre os seus companheiros israelitas que não acham que Jesus é o Messias. E isso o leva a refletir sobre Israel no passado, na história do Antigo Testamento. E ele nos lembra que simplesmente ser da etnia israelita, ou seja, um descendente físico de Abraão, nunca tornou automaticamente as pessoas em membros fiéis da família da aliança. Paulo nos mostra como Deus sempre selecionou um subconjunto da família de Abraão para seguir a linha da promessa. E o seu objetivo é que agora essa linha da promessa seja realizada por aqueles que seguem a Jesus. Ele lembra que por muito tempo as pessoas dentro e fora da família de Abraão rejeitaram a vontade de Deus. Ele nos lembra da história de Israel e do bezerro dourado e da rebelião do faraó. Ele nos mostra como Deus foi capaz de orquestrar eventos para que a rejeição das pessoas a Ele realmente cumprisse seus propósitos redentores. E assim, no capítulo 10, Paulo volta o seu foco para Israel no presente. A razão pela qual muitos israelitas rejeitam a Jesus é porque eles estão baseando a sua relação de aliança com Deus no desempenho dos mandamentos da Torá. E, muito tristemente, eles não reconhecem o que Deus fez através de Jesus para criar uma nova família da aliança baseada na fé. E assim, Paulo pergunta no capítulo 11, qual é o futuro de Israel? Deus abandonou seu povo? Não, diz ele. Há toneladas de judeus, incluindo ele próprio, que reconhecem Jesus como seu Messias. Mas há muitos que não o reconhecem. Mas Deus tem sido capaz de usar a sua rejeição para os seus próprios propósitos. Isso fez com que o evangelho se espalhasse cada vez mais rápido no mundo gentil, tornando a família de Abraão ainda maior e mais multiétnica. Paulo descreve a família da aliança de Deus como uma grande oliveira. E os que rejeitaram Jesus são os galhos que foram quebrados, por assim dizer. E esses gentios são como galhos selvagens que foram transplantados na árvore genealógica. No entanto, diz Paulo, um dia Jesus será reconhecido pelo seu próprio povo. E ele não oferece detalhes como isso irá acontecer. Paulo simplesmente confia no caráter de Deus e promete que ele não desistirá do seu povo da aliança. O que completa a transição para a sessão final do livro, capítulos 12 a 16. Mas lembre-se do esboço geral da história. Por causa da sua fé em Jesus, judeus e gentios estão agora juntos na família de Abraão, essa nova humanidade que está sendo transformada pelo Espírito de Deus. E assim é como Deus está cumprindo as suas promessas antigas. Portanto, a única resposta razoável é que esses judeus e cristãos não-judeus sejam unificados como a igreja. Nos capítulos 12 e 13, ele mostra que essa união virá do compromisso de amar e perdoar um ao outro. E esse amor será refletido através do povo da aliança, usando seus diversos dons e talentos para servir uns aos outros na igreja, assim como a existência da humildade e do perdão. Quando esses grupos étnicos e culturas diferentes se unem em Jesus, é inevitável haver conflito que só pode ser superado através do trabalho árduo de perdão e reconciliação. É assim que eles mostram a maior das virtudes cristãs. O amor, que cumpre os maiores mandamentos da Torá de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Nos capítulos 14 e 15, ele se concentra especificamente nas questões que estão criando divisões étnicas na igreja romana. Estas são disputas sobre as leis alimentares judaicas e o sábado. E Paulo diz que essas práticas não definem quem está dentro ou fora da família de Jesus. E se as pessoas diferem sobre essas questões culturalmente importantes, mas não essenciais, elas precisam aprender a respeitar as diferenças umas das outras. E é assim que o amor vai curar e unificar a família de Jesus. Paulo encerra a carta elogiando primeiramente Febe, que é uma das principais líderes da igreja de Sencreia. Ela teve a honra de carregar e talvez até mesmo de ler essa carta em voz alta pela primeira vez às igrejas romanas. Paulo então conclui cumprimentando todas as pessoas que ele não vê há muito tempo. E esse é o fim. Uau! Agora você pode ver melhor como todas as peças dessa carta se encaixam e mostram a profunda obra-prima que ela realmente é. É disso que trata a carta aos romanos. que ela realmente é. Então, eu vou ver melhor como todas as peças da igreja. Então, eu vou ver melhor como todas as peças da igreja. Então, eu vou ver melhor como todas as peças da igreja. Então, eu vou ver melhor como todas as peças da igreja.